Por que todo diabético deve fazer musculação? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, cara, para o vídeo aqui, pausa, vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado, porque duas vezes por semana tem vídeo aqui, e aí você volta aqui pro vídeo e continua o conteúdo, beleza? Turminha, olha só, pessoas me perguntam muito assim, professor, mas o diabético tipo 2, o diabético tipo 1, será que ele deve fazer musculação? Será que musculação não é algo assim muito perigoso pra ele? Pode ter um efeito rebote, ele desmaiar? E aí eu vou dizer pra você, cara, é tudo lorota, lorota. Musculação é foda pra caralho pra quem é diabético. Por quê? Porque olha que interessante, além dos benefícios tradicionais, aumento de força muscular, aumento de potência muscular, aumento da resposta neural, essa coisa toda que você já sabe, olha que interessante. Qual que é um dos principais problemas do indivíduo diabético? É que o músculo não consegue organizar a glicemia pra ele. Conclusão? 80% de toda a glicose do sangue é regulada pelo músculo. Em outras palavras, depois do almoço você vai entupir a glicose do teu sangue, o músculo vai captar essa glicose e vai consumir como fonte de energia ou vai armazenar. Portanto, o músculo é o tecido do corpo humano que mais consome glicose. Na situação do diabético, o que acontece? O músculo tem dificuldade pra captar essa glicose, então a maior parte da glicose vai ficar circulando no sangue, então o sujeito fica hiperglicêmico, beleza? E como esse músculo não consegue captar glicose, a pergunta é, será que esse músculo tem muita glicose e glicogênio pra gerar energia? Resposta? Não. Será que esse músculo tem muita ativação do hormônio insulina, muita ativação da resposta glicolítica pra ativação de síntese proteica? Também não, porque ele tem dificuldade de captar. Então, um diabético que não faz musculação, ao longo do tempo deve acontecer o que na estrutura muscular dele? Olha aqui, ó, ao longo do tempo você vai ter um indivíduo com diabetes que deve perder estrutura muscular, volume muscular, e o músculo dele deve sofrer atrofia. Então, veja só, imagina o seguinte, em roxinho aqui é fibra aeróbica do tipo 1, beleza? Em vermelhinho aqui é fibra anaeróbica do tipo 2. Então, olha o que acontece, o indivíduo diabético vai perder massa muscular e, portanto, o volume muscular tende a diminuir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que o músculo diminui de tamanho? Ele diminui do tamanho porque eu não tenho tanta ativação da insulina e tanta glicose disponível pra ativar o processo de síntese proteica e conseguir organizar essa estrutura. E aí, o que acontece? A diminuição do volume muscular é obrigatoriamente maior nas fibras anaeróbicas do que na fibra aeróbica. Conclusão, essas fibras que têm uma área de secção transversa, que têm um tamanho, elas vão diminuir de tamanho. Conclusão, as miofibrilas vão diminuir de tamanho. Conclusão, o feixe muscular vai diminuir de tamanho. O músculo vai diminuir de tamanho. E, principalmente, as mitocôndrias das fibras anaeróbicas, das fibras do tipo 2, também vão diminuir de tamanho. Mas, espera aí. As fibras do tipo 2 não são as fibras que têm maior potencial de consumo energético de glicose? Sim. E se essas fibras diminuíram de tamanho, se as mitocôndrias diminuíram de tamanho, não vai diminuir mais ainda o consumo de glicose? Sim. Conclusão da história, se o indivíduo diabético não fizer musculação, vai ficar cada vez mais difícil controlar essa glicemia. Por isso que muitos deles que não fazem musculação, em geral, vai ter que aumentar o consumo de remédio pra manter o mesmo efeito regulatório na glicemia. Agora, vamos imaginar que o diabético foi lá pra academia, então, começou a fazer supino, começou a fazer leg press, começou a fazer rosca, pec deck, essa paraferrada toda. Com o tempo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Com o tempo, esse músculo vai hipertrofiar. Esse músculo vai aumentar de tamanho. E este aumento de tamanho dos músculos vai acontecer não apenas na fibra aeróbica, mas, principalmente, nas fibras anaeróbicas, que são as fibras do tipo 2. Além da hipertrofia das miofibrilas, das fibras musculares, as mitocôndrias também vão hipertrofiar e as mitocôndrias podem sofrer um processo que nós chamamos de biogênese mitocondrial, que é quando, por exemplo, elas se duplicam. Então, o que você tem? Hipertrofia das fibras do tipo 2, que aumenta o volume do músculo, hipertrofia mitocondrial e hiperplasia mitocondrial também. Então, se você olhar aqui, ó, vou sair um pouquinho do vídeo, olha a diferença de volume muscular de um músculo, por exemplo, do quadríceps, de um indivíduo que não faz musculação e de um indivíduo diabético que faz musculação. Olha a quantidade de mitocôndria e a área da mitocôndria. Aí eu te pergunto, qual músculo tem condição de consumir mais glicose? Esse ou esse? Esse. Porque a fibra é maior e porque esse músculo é maior, porque esse músculo tem mais mitocôndria. Qual mitocôndria tem consumo maior ou possibilidade de consumo maior de glicose e ácido graxo? Essa ou essa aqui? Do cara que faz musculação. Portanto, sabe o que você conclui? Que quando você faz musculação, além desses efeitos mitocondriais na área muscular, essas coisas todas, tem um outro efeito importante. Todo mundo aprendeu que pra glicose entrar dentro do músculo, precisa primeiro chegar o hormônio insulina e sinalizar o músculo pro músculo captar glicose. Beleza? É isso aí, tá certo. Só que quem faz treino resistido, quem faz exercício e o treino resistido tá aí no meio, vale a pena lembrar o seguinte, o músculo tem um mecanismo secundário que capta a glicose independente da sinalização da insulina. Portanto, eu vou dizer o seguinte pra você. Cara, a musculação é foda pra caralho. Diabético tem que fazer musculação. Tanto é que a recomendação da sociedade brasileira de diabetes, assim como a sociedade americana de diabetes, a sociedade da puta que pariu de diabetes, fala assim, musculação neles! É pra fazer, claro, tomando todos os cuidados. Beleza? Gostou desse vídeo? Compartilha, deixa o joinha, comenta, porque quanto mais você comentar, compartilhar, deixar o joinha, mais animado eu vou ficar. Cara, quanto mais animado eu ficar, mais vídeos como esse eu vou fazer pra ajudar você. Beleza? Beijo no coração, se não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. Valeu, tamo junto. Musculação é foda pra caralho. Treine o seu diabético. Tchau.